Animais Selvagens Você sabe quais são os animais selvagens? Animais selvagens são aqueles que não são acostumados ao contato com as pessoas. Muitos animais selvagens vivem em florestas. Um leão, por exemplo, pode viver solto na cidade? Não, pois o leão é um animal selvagem. E os macacos? São animais selvagens ou animais domésticos? Os macacos são animais selvagens. E os gatos? São animais selvagens? Não, os gatos estão acostumados ao contato com as pessoas. E as zebras? Podemos criar as zebras dentro de casa? Não, as zebras são animais selvagens. E os cachorros? São animais selvagens? Não, os cachorros estão acostumados ao contato com as pessoas. Eles não são selvagens. E os ursos? São animais selvagens? Sim, os ursos são animais selvagens. E um urso panda como este? Podemos ter dentro de casa? Não, em casa só pode ursinho de pelúcia. Neste vídeo vimos alguns animais selvagens. O macaco, o leão, o urso, a zebra e o urso panda. Inscreva-se no canal Alfa Brinca e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!